Olá pessoal, coetor Valdir Cipriano, cantindapraia.com.br e eu vou mostrar pra vocês agora como é que é a ciclovia aqui da Riviera à noite começando por essa aqui, começa aqui nos 6 e vai terminar lá na avenida na avenida São Lourenço então vamos pegar aqui o pessoal anda aqui à noite tranquilo a ciclovia aqui é toda, ela é toda iluminada eu e minha companheira aqui à bike eu vou mostrar pra vocês como é que mais ou menos entre 20 metros mais ou menos 15, 20, não passa de 25 metros, tem uma iluminação que pega de um lado e do outro eu gosto muito de correr aqui à noite o problema é que tem umas cobrinhas, de vez em quando você vê uma cobrinha ela tá escutando o barulho do sapo, então as cobrinhas vão atrás dela uma vez eu vi uma aqui do tamanho aqui ó, dessa dessa guia aqui, ela tava a cabeça dela chegando aqui e o e o rabo tinha acabado de passar mas é tranquilo, ela não ataca não, ela foge da pessoa aliás, animal normalmente ataca quando, apenas quando se sente ameaçado né mas eu gosto de correr aqui, é fresquinho, claro que é melhor durante o dia né até mesmo porque a gente vai correndo à noite e pouca claridade a gente acaba pisando numa pedrinha e aí pode machucar, pode torcer o pé mas são duas vias, são duas mãos, tá vendo, uma mão do lado, outra do outro olha como é que é legal e o interessante aqui é que essa iluminação, ela é só no chão então ela não interfere no sossego das aves, dos pássaros os pássaros à noite eles querem dormir né o sol se põe, os pássaros já se recolhem para dormir então a iluminação aqui, ela é só no chão, ela é só para só para a gente saber onde está pisando mas em cima, tudo escuro, breu, puro então os pássaros estão lá na os pássaros estão lá nos seus, nos galhos, lá nos ninhos eles não são atrapalhados pela iluminação estamos chegando aqui já na avenida nós saímos da avenida da Orla olha gente, tem aqui um bocado de de vias que vai dar nas outras, nas alamedas eu já corri em todas elas, sem nenhuma exceção aqui tem uns galhinhos secos no chão, que deu uma ventania agora no começo da noite agora eu vou pegar aqui a avenida de São Lourenço eu vou pegar ela para a direita indo sentido, sentido Jardim São Lourenço e vou pegar a outra ciclovia lá e vou filmar também para mostrar para vocês aqui eu estou na avenida São Lourenço sentido final da Rivera, sentido como se fosse na praia, se fosse módulo 8 então, estou aqui dando uma aproveitando para dar uma pedalada aqui à noite eu ia correr hoje, acabei deixando para amanhã mas pelo menos já dá uma maciada aqui e vou, não deixei de fazer o meu exercício hoje olha que legal, passeio do Carvalho, entrada do módulo 20 continua aqui na ciclovia do lado esquerdo já estamos no módulo 30 o pessoal está aqui baixei aqui para não filmar os outros gente, isso aqui é muito legal às vezes a pessoa chega aqui e ela se enfurna dentro de casa e fica vendo televisão, eu fico impressionado eu alugo imóveis na Rivera desde 2004 eu já tive casos de problemas, já tive casos aqui de clientes que acharam ruim porque a televisão estava ruim e não pegava o canal tal e queria ver a novela que eu falei, meu Deus tudo bem, né? cada um tem seu gosto mas a pessoa vem para um lugar desse ela está perdendo olha, uma pedalada aqui nesse lugar me deu até vontade de correr para casa e comer então, a pessoa não sabe o que está perdendo olha, uma pedalada aqui não estou nem muito acelerado não porque eu botei na marcha de velocidade mas é uma delícia pedalar aqui como eu estou acostumado a correr então, a pedalada fica até suave, fica tranquilo mas, é muito gostoso tem que ver quando está na época da isso aqui, está vendo? essa plantinha aqui é o jasmin olha, isso aqui, o jasmin quando está na época do jasmin você passa aqui um cheiro delicioso ela soltando aquele aquele perfume gostoso é muito bom olha aqui, olha tudo jasmin essa é a riviera de São Varejo estamos chegando ali já ali na franja já tem a ciclovia aqui era uma quadra de futebol falaram que ia ser um um condomínio aqui mas, não sei, cheio de mato não sei se vai ser o vídeo está ficando um pouco grande vamos ver aqui está quase acabando a minha bateria tomara que dê certo sei lá, a noite eu esqueci aqui começa a outra ciclovia essa aqui é maior essa é maior do que a outra vou correr rápido para ver se se a bateria do celular dá para fazer está acabando a bateria tem que acelerar aqui olha o pessoal na bicicletia agora a circulação vai ficar ofegante agora eu botei botei a quinta marcha aqui e a coisa agora pegou essa é a ciclovia que dá na divisa do módulo 6 e o 7 lá na praia aqui atrás é no módulo 30 e lá na frente é a divisa do 6 com o 7 poxa, tomara que dá a bateria está no finalzinho está no vermelho aqui e a minha bateria também olha as pontezinhas que vai para para os módulos vamos ó módulo 20 está quase quase chegando na metade opa olha o barulho das pererecas aqui tem um canal aqui tem um canal está cheio aqui está lotado porque lá na saída da praia da última maré cheia que deu encheu de areia então está bloqueado lá daqui a pouco começa a chover aí a água avança com tudo poxa, está quase acabando gente quase acabando tomara que dê certo tomara que dê certo para ficar mostrado para vocês as duas ciclovias aqui divide o 5 do 6 e aqui divide o 6 do 7 lá na frente lá na avenida está chegando chegando na avenida da Orla chegando ali e aqui é um canal aqui é um córrego não dá para ver está muito escuro mas esse córrego aqui que está à minha direita ele vai dar lá na praia pronto acabou aqui a gente já está chegando na avenida da Orla e eu vou parar aqui e a gente encerra encerra o vídeo aqui olha o canal aqui olha o córrego aqui não dá para enxergar nada é isso aí gente até o próximo vídeo